que delícia gente Flávio Fideral um abraço aí galera todos que estão chegando aí ó já está aqui com a gente mais uma livezinha tá hoje eu vou ensinar vocês fazer um efeito madeira simplesmente com isso aqui tá bom nós começamos com sete likes e quatro pessoas isso sem divulgar ó vou ensinar vocês fazer exatamente só com isso aqui deixa o pessoal começar a chegar aí para gente para ninguém perder esse passo a passo que é incrível olha só vou mostrar para vocês como é que vai ficar isso aqui é porcelanato não tá galera isso aqui ó é feito com pincel vocês acham que isso aqui tá hoje nós vamos fazer uns dois ou três modelinhos aqui no ao vivo para vocês verem nós vamos ensinar técnica para poder ficar desse jeito aqui entendeu o padrão meu amigo Toshiro sempre fale você aí Toshiro tá sumido hein aí galera tá vendo vou ensinar vocês aqui no ao vivas como é que faz esse esse efeito olha mais um pronto aqui ó mais um pronto ó Toshiro tá desde o Japão galera com a gente olha isso aqui também tá tudo feito com pincel e massa acrílica não acredito deles acredita assim que eu vou fazer ao vivo aqui para você está vendo como quantas pessoas são os anos 79 pessoas 20 like 82 pessoas 20 like vai interagindo aí que eu vou dar uma compartilhada nessa live aqui muito obrigada por vocês todos que estarem aqui com a gente William Oliveira boa noite família WDC já cheguei dando like porque sei que vem coisa boa ou coisa linda obrigado nosso amigo Flávio nosso Sideral nosso amigo Toshiro seja bem-vindo Toshiro e nosso colaborador do canal também Emerson Flávio Ciro Castro Edson vamos que vamos Rai opa cheguei Claudete boa noite Claudete Clara e Lucas Oi casal Toshiro top Valéria Ribeiro boa noite o Biratã nosso colaborador também do seja membro boa noite Boa noite Josenildo Souza da Silva boa noite galera mozão vai fazer um ao vivo para vocês aqui mostrando mais uma vez um passo a passo no ao vivo para vocês Tyler Bruno boa noite é manda uma boa noite boa noite para Gina e Kelly no Rio das Ostras um abraço Gina e Kelly do Rio das Ostras Luiz Carlos Genildo boa noite meu amigo Santista boa noite família WDC boa noite meu amigo Dinei Ribeiro boa noite Dinei cheguei beijo meus amores galera toda vez que caiu vocês não saiam não que vai voltar tá bom vamos lá o que que eu tô utilizando aqui galera massa acrílica tá vendo massa acrílica minha tá até um pouquinho dura mas nós vamos adicionar água que que eu vou adicionar aqui ó um pouco de água tá água mesmo água da torneira pouquinho e as cores quem vai decidir a gente aí vocês que vão decidir se você quer uma cor mais clara se você quer uma cor mais escura aí depende do tom de cor que você for fazer eu tô simulando como isso aqui fosse uma parede tá galera só que eu não tenho uma parede tá fazendo esse efeito então a gente utiliza piso utiliza madeira 50 por 50 60 por 60 mesma coisa que a gente utiliza ia utilizar um curso né se você estivesse no curso a pessoa que vai estar lá te administrando a a palestra o curso ele vai estar te dando a plaquinha dessa 60 por 60 onde lá você vai estar executando o seu trabalho com acompanhamento de um profissional então nós vamos fazer uma coisa aqui ó com o pincel eu vou amaciar minha massa que que eu vou fazer eu vou diluir ela vou deixar bem homogênea aqui deixa eu só dar uma batidinha nela aqui ó depois que ela estiver bem homogênea eu vou começar a pigmentar para vocês entender como que vai ficar a massa e como que nós vamos trabalhar aqui para gente chegar no efeito eu já tenho os dois esboços pronto que depois eu vou ensinar vocês qual lixo usar como vai ficar as ramificações tudo um passo a passo bem completo igual a gente faz né quantas pessoas mozão vai me botando por dentro 79 pessoas 69 likes muito obrigado pelo like pelo carinho de vocês pelos memes que vocês fazem comigo com o mozão a gente ama vocês olha aqui galera eu vou fazer desde uma cada uma numa cor diferente vou fazer uma outra que eu tô ali bem clarinha tá vendo ó tô macerando minha massa aqui ó como é que ela já tá ficando uma pastinha tá aí que que nós vamos fazer ó ó vou ter massa acrílica e água agora eu vou entrar com pigmento xadrez marrom algumas gotinhas ó vocês vão ver que a gotas ó pronto para mim já tá bom e vou botar um pouquinho de amarelo que eu quero um laço puxado no cajuzinho tá eu não quero um um marrom forte nessa primeira etapa aqui na primeira pátina que eu vou fazer ali tá bom vou ter um marromzinho ali lembrando que tudo que eu passar aqui quando secar fica mais claro ainda tá já estamos internacional né já estamos para o Japão com nosso amigo Toshiro é isso aí a nossa amiga Lara e Lucas foi um grande abraço da Suíça opa muito obrigado aí vamos lá galera como é que a gente começa a fazer vou começar fazendo essa do aqui no meio aqui ó pincel bem de leve mas você tá tentando isso isso aqui é uma pintura mas com massa acrílica e depois vocês vão ver o resultado final e não vou acreditar tá ó a primeira de mão eu passo assim tá essa massa acrílica devido a gente tá dando ela bem fininha ela seca muito rápido tá ainda mais se tiver um dia de sol né aqui no Rio de Janeiro hoje está chovendo galera desde ontem está chovendo desde hoje é né mozão isso desde ontem ontem de madrugada começou essa chuvinha aí é bom que deu uma refrescada né olha como é que é bem fácil tá vendo essa primeira etapa a gente faz assim ó bem facinho ó e aí que que eu vou começando fazer aqui agora eu vou começando a dar tom já para ser essa primeira etapa tá fácil assim né mas fácil assim agora a gente vem aqui ó com a pontinha do pincel ó para quem chegou agora tá fazendo que mozão tem um fazer isso aqui opa muito obrigado aí 113 de pessoa então vou dar mais uma mostrada galera eu vou fazer um efeito madeira simplesmente com o pincel e massa acrílica que ele se transforma nisso aqui depois ó isso aqui ó isso aqui é um piso cerâmico e isso aqui não é comprado não é WDC que fez tá e esse aqui também é WDC que fez tá tudo com massa acrílica só que essa aqui é só feito no pincel não precisa de desempenadeira esse friozinho eu quis deixar branco ó as ramificações que foi criada com o pincel o pincel não é só para vocês entender parece um porcelanato tá bom ele parece um porcelanato é que o meu tá sujo aqueles pisos porcelanatos amadeirado eu tenho aqui esse aqui já tá pronto aí depois eu vou ensinar vocês como é que é transformado não é só a parte de baixo mostra a parte de cima não tá vendo esse aqui ainda falta tirar as fitas já tá seco tá vendo aqui vocês não estão conseguindo ver nada né assim não tá com feição de madeira aqui pode só mostra a parte de cima tá aí depois eu vou ensinar vocês como é que puxa os veios aqui porque senão se eu revelar tudo no começo não perde a graça né obrigado aí por mais 130 pessoas na sala aí vamos sentar o dia de novo até um super chat muito obrigado os nossos colaboradores um monte de colaborador aqui nosso amigo Doni Doni Oliveira cheguei família abençoada vai ficar o que mozão coisa linda Donis é olha só tá vendo eu dei a primeira a primeira cor essa cor ela não é marrom ela não é creme ela é quase um cajuzinho tá bom se eu quiser tonalizar essa cor como é que eu faço a pontinha do pincel marronzinho sujeirinho no pincel aqui ó ó eu vou criando as pátinas ó essas pátinas quando começa a secar ela te dá a realidade da madeira tá os veios da madeira esse pincel na realidade ele tá querendo ramificações veios porém a massa tá molhada não tem como ver isso aqui só vai aparecer depois do lixamento eu vou acabar de fazer isso aqui vou pegar o esboço pronto e vou mostrar para vocês como a gente puxa essa realidade da madeira pronto fiz esse aqui muito simples assim muito simples assim ó se caso seu o seu fundo aí é tiver muito escuro você não quiser passar uma base preparadora antes você é melhor dar de duas a três de mãos tá é esse aqui como é para fim demonstrativo eu tô dando uma só ó o vídeo também não fica muito bom vou ter um pouquinho de preto agora se eu achar que eu exagerei eu tiro um pouco e a gente criou as ramificações preta bem de leve só sujeirinha tá vendo ó isso aqui vai me dar uma realidade bem legal na hora que tiver secando igual eu tô falando para você se quiser vocês podem fazer assim também com a mãozinha ó queria uns veios bem louco na hora que que tá pronto o efeito fica bem lindo ó eu faço até aí deu para compreender pergunta pessoal e se até aí galera estão conseguindo compreender nosso amigo paulo brum olha que carinho ele tem pela wdc pelo mozão ele às vezes entra ele fala te amo dele valeu é lindo nosso amigo paulo bruno tá dizendo mozão te amo meu bebê eu te vi ontem paulo bruno deu tempo de falar com você mas eu vi você lá na live tá meu amor beijo para você estamos com 147 pessoas na sala e 118 like não se esqueça de dar like muito obrigado por vocês estarem aqui a gente fica muito feliz galera essa agora a de cima eu vou fazer uma mais fechada mais marromzinho tá bom então vamos lá já fiz uma média conseguirem entender mozão perguntou aí galera já fiz uma média né olha esse tom ó tá vendo aqui ainda tá molhado um pouquinho de longe para vocês verem e pronto aqui eu fiz uma média agora eu vou entrar com uma boca mais escuro ó e o marrom mais escuro lembrando que tudo isso depois que seca ele clareia tá bom mas eu vou fazer uma mais escurinha simplesmente massa acrylic e pincel tá galera só que tu pode botar uma parede aí bem lindona que quem chegar vai pensar que você botou um piso de porcelanato na tua casa é feito madeira tá pode fazer isso no chão deles pode fazer no chão mas aí para você fazer no chão depois você para ter uma segurança e qualidade do trabalho depois você tem que entrar com derramamento de porcelanato líquido ele fica tão superficial que o seu derramamento de porcelanato líquido vai pegar bem pouquinho então você vai gastar bem pouco de porcelanato líquido essa mesa que vocês estão vendo aqui eu fiz nessa técnica o pincel olha como a camisa ficou bem bem linda e vocês sabem que aqui eu faço todo tipo de trabalho não arranha tem uma resistência bem grande e fica o que mozão coisa linda então vamos lá tô fazendo esse bem marromzinho tá vendo aqui ó bem marromzinho mesmo ó eu já fiz uma mais clara né uma marrom mais escurinha e vou fazer uma bem mais clarinha lá no lá no final tá vendo galera dá uma esfumaçadinha aqui ó ficou desse jeito aí se a gente quiser dar uma esfumaçadinha de preto tá lindo pode então os dois são diferentes né é tão diferente ó para pessoal ver aqui ó as esfumaçada que eu tô dando aqui de preto tá dando para pegar essa esfumaçada mas eu quero que eles entendam ó o intuito dessa vídeo aula aqui ao vivo é para vocês aprender tá ó ó tá vendo tudo no ao vivo é só um pincel tá galera só com pincel é porque vocês vão ver os pronta e vocês vão entender que isso aqui depois de pronto da realidade bem legal posso vir com um pouquinho mais de marrom mais forte tá esfumaçar algumas partes só tá vendo como é que pega isso tudo que eu tô dando essa puxada quando a gente lixar esses veios vão abrir e aí que eu falo você pode entrar assim ó entendeu você pode fazer veios mais reto aí é só brincar mas sempre no sentido da madeira nunca o contrário tá bom sempre simulando a madeira né que a madeira os frisos tão reto dependendo do corte dele também né ó esse tá vendo fiz esse escuro esse claro e vou entrar com um tom bem mais clarinho aqui embaixo tá bom olha como é que é fácil de fazer esse esse efeito esse aqui eu costumo dizer que até criança faz estamos com com quantas pessoas quantos likes sempre que ele viu uma pessoa já já temos com mais de 150 pessoa e 134 like o nosso amigo Fabiano Florentino falou assim esse é o cara em pleno domingo dedicando o seu tempo para ensinar a nós muito obrigado aí tá meros mortais valeu muito obrigado isso aí eu respeito a gente tem por vocês né a gente abre essa live aqui no intuito de tá ensinando levando um trabalho sempre diferenciado como eu falo sempre a gente quer levar um conteúdo diferenciado para vocês tá bom ó limpei meu pincel poderia tá lavando né mas não ao vivo vocês sabem que ao vivo ao vivo a gente faz tudo ao vivo ó limpei o pincel aqui e aqui eu tenho uma base só que essa base minha aqui já tá mais clara tá filma aqui mozão já tá mais puxadinho no amarelo que que eu fiz eu vou ter massa acrílica um pouquinho de amarron e mais amarelo então agora a gente vai entrar aqui ó com ela mais amarelinha ó vocês estão vendo que tá um tom diferente do outro nenhum ponto igual o outro e aqui eu poderia também tá fazendo uma base cinza tá eu tenho um esboço pronto ali que uma parte tá cinza vocês vão ver que fica bem legal porque agora esses porcelanato imitando madeira eles trazem um tom de cinza também e não é baratinho metro quadrado não tá ele gira em torno de 70 reais e vai até 200 reais esse esse porcelanato que eu tô falando para vocês depois eu tenho uma foto aberta ali no meu computador onde a gente vai mostrar para vocês vocês um que eu fiz e o que o pessoal vende vocês vão ver que tá bem próximo as cores as ramificações tá bem próximo daquilo que que eles vendem né que a máquina faz lá olha essa cor como é que tá bem mais clara tá vendo devido essa força é mais clara a gente aqui teria que dar mais de uma de mãos que era secar essa aqui né e vim com outra de mão por cima simplesmente você faz isso só dá de mãos em cima de de mãos só isso não tem mais nada além do que isso aí os veios igual falei a gente faz de acordo com a nossa necessidade ou a gente faz os veios reto ou a gente faz os veios dançando chegou aí meu amigo hp na construção fala hp essa é uma fera da construção aí ó quem não conhece o canal do hp aí ó quiser dar um pulo lá e a gente vai conhecer é um amigo nosso amigo do pulo do gato nosso amigo o esco aí nós estamos com a rapaziada muito boa né o baía nosso amigo mg né é aquele que vai vir aqui fazer um vídeo ao vivo nosso amigo pontes terça-feira se o tempo firmar galera que começou a chover aqui no rio de janeiro pontes de construção o homem da impermeabilização no rio de janeiro vai estar aqui com a wdc a gente vai estar fazendo um intermedia impermeabilização na minha laje que vai ficar o que mozão coisa ali o pontes como ele é o cara da impermeabilização ele vai estar ali na técnica vai ser meu coordenador técnico e a gente vai fazer uma live vai fazer um vídeo bem legal pode beijo no teu coração meu beijo tá barato mil beijo hp foi um prazer te conhecer coisa linda aqui galera ó estamos assim tá vendo três tons diferentes porém como eu falei para vocês isso tudo quando secar ele clareia ele não vai ficar nesse tom tão escuro porém quando a gente puxa botar o produto para poder puxar um brilho ele realça mais as cores tá bom que que eu vou fazer agora tá vendo esse aqui tá bem clarinho não é um amarelo não é um beijo é puxado no cajuzinho puxado é a cor destino tá né é a cor da wdc né é a cor que a wdc faz diferenciar o que que eu tô fazendo aqui ó pigmento xadrez puro sujando a pontinha do pincel que cor marrom ao vivo hein galera isso aqui é ao vivo isso a globo não mostra hein tá e a dênis mas isso aí vai ficar feio é vai ficar feio daqui a pouco eu vou pegar os pronto que já tá seca ali e vamos trabalhar ele para ele ficar bonito tá que para mim aqui já tá bonito ó preto isso é só para quem quiser tá galera tô falando que você tem que fazer o que eu tô fazendo não você pode simplesmente fazer só um tom de marrom um tom de bege e vai ficar já coisa linda eu que eu vou fazer uma pequena incrementada ó ó ó tá vendo ó como é que vai dando as ramificações pronto esse aqui para mim já estaria pronto depois eu vou pegar outra peça dessa que eu tenho ali e vamos fazer um tom acinzentado também para vocês entenderem que como eu vou mostrar um cinza ali eu sei que vocês vão me mas como tu fez aquele cinza aí é o dênis vai mostrar tá vendo esse aqui eu vou esperar secar ó ficou assim tá porque mais assim aí agora eu fico aqui aí agora eu vou mostrar para vocês como a gente vai trabalhar ele para dar a forma dele ficar parecendo um porcelanato efeito madeirado tá bom é agora que aqui entra o grande segredo galera para quem não viu tá lá no canal esse aqui também tá lá no canal ó a coisa linda e isso aqui é uma bancada tá galera é uma bancada de granito que eles ganham bem escuro bem preto e eu fiz um branco de carrara nele que ele ficou muito lindo olha aí como é que ficou o detalhe que as pessoas perguntam como faz a borda olha como o mozão é brabo vamos lá mozão vem para cá vamos trabalhar voltamos olha aí galera vai para lá deixou para cá como nós vamos fazer agora para criar veios vocês estão vendo que aqui não tem veios nenhum principalmente esse clarinho esse já é uma lixa seca vou tirar a fitinha para provar para vocês que isso aqui é um piso aqui de baixo tá vendo ele é um piso até um piso imitando mármore é um granito tá vocês estão vendo por aqui que é um piso não tem truque não tem nada simplesmente essa aqui tá seca porque não tinha como eu fazer aquele na hora e lixar para mostrar para vocês o que que eu tô usando aqui uma lixa 600 bem gasta uma lixa 1200 ó vou mostrar para vocês cabeça 600 nessa parte aqui ó ó tá vendo não tem veios não tem nada ó sem fazer força galera sem fazer muita força peraí 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 por isso que eu não boto no tripé me arrumar um tripézinho pequenininho ali tá vendo ó eu não boto para vocês verem os detalhes que vai acontecer ó ó sem fazer força galera aos veios brotando aos veios brotando aos veios brotando olha os veios brotando tá bom já dá para pegar os veios aí deu para ver olha quando ele lixou esse clarinho aqui vai dar para mostrar mais olha aqui ó o que que vai acontecer não dá pra ver tudo não viu só uma parte aqui que a diferença para vocês que fala falo muito eu tô ajudando aquele desenho que nós fizemos no pincel agora eu revelo ele na lixa isso é uma técnica galera da wdc a gente tá aqui um domingo desse passando esse conteúdo gratuito para você então valoriza da like compartilha essa live mostre para os seus amigos olha que que tá acontecendo ao vivo a gente faz ao vivo faz acontecer ó vou deixar mais um um pedacinho você vão ver que vai se transformar a madeira ó mostra aí mozão os veios da madeira boa noite vanda boa noite meu amigo juninho tá vendo isso é no ao vivo galera no ao vivo aqui nessa pontinha aqui olha aqui ó peraí peraí aqui ó vai ó vou tirar lixo aqui agora ó vocês viram detalhe galera que coisa linda aqui nessa ponta aqui ó aqui ó essa parte tá aí essa parte não pega bem para você me falar que é mentira agora eu vou mudando de ângulo tá vendo a parte aqui ainda não não passei a lixo agora focou ó agora eu vou passar a lixa aqui ó olha como é que eu trago os veios ó eu já trouxe os veios tá vendo parece aqueles pisos aqueles assoalho que vende um metro quadrado bem caro três cores de tinta beleza dele só assim ele já tá com o brilho que que eu posso utilizar aqui em cima eu posso entrar com verniz aqui em cima eu posso entrar com a série da polimento aqui em cima esse aqui inclusive deixa eu pegar um aqui que eu puli cara cadê ele danado aqui sim mozão esse aqui foi polido tá eu passei só cera e poli ele vê se dá para pegar brilho aí mozão tá quando balança ó tá vendo esse aqui eu eu só passei cera aí fica mais um pezinho aí obrigado mozão tá lá pra cá tá vendo só passei cera e polícia aqui é um piso tá bom galera um piso que a wc fez pintei de marromzinho friso e é isso agora tem um ali mais clarinho ainda que eu vou mostrar para vocês também galera tem um ali mais clarinho esse aqui deu para copiar deu para entender ó quanto mais eu lixo mais veios eu abro tá quanto mais eu lixo mais mais os veios fica aparente aí aqui depois eu trabalho que trabalho friso eu podia ter feito uma junta seca que que é junta seca no próximo vídeo eu mostro como é que é uma junta seca eu tinha que sobrepor a fita aqui depois de seco e continuar minha pátina aqui ele ia ser junta seca essa junta e até encostado uma na outra porém dá para você identificar uma faixa da outra igual que eu fiz no meu banheiro ó vou levantar para você está vendo para vocês obrigada o máximo nosso amigo Márcio e colaborador ele tá dizendo que compartilha direto no zap dele show de bola ó tá vendo ver se tá dando para pegar mozão sim já tá dando até para ver um brilho né galera ó isso é só só na 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 lixa tá nem pulir não fiz nada não apliquei verniz não apliquei nada pronto esse já foi deu para vocês entender agora vou mostrar esse aqui mozão ó temos outros outro aqui bem clarinho galera pronto também já bem claro vocês que amam as cores claras ó tirando a fitinha agora aqui ó tá embaixo é um piso marrom até amadeirado também nosso amigo Márcio Rodrigues falou que tá linda ó tirei vocês estão vendo algum tipo de veio aqui ó mostra aí mozão tá vendo esse aqui eu fiz umas pátina bem bem escura porém ele tá claro agora eu vou revelar os veios aqui ó com a lixa tá galera ela não tem mágica não tem truque ó só lixando olha como é que eu trago a realidade dos veios porém esse aqui é mais tá lembrando que esse aqui é mais claro um pouquinho ó e vemos não se já tá dando para pegar os veios aí ou para calma que eu tenho aqui ó já já tá dando cara para ver o relatório tá e ó mas o veio o veio fica aparente tá daqui a pouco eu vou abrir uma foto no computador deixa eu acabar de lixar isso aqui e nós vamos fazer um comparativo para você tá vendo tá ó vou deixar esse do meio aqui ó muito fácil tá vendo e os veios que vai ser criado aqui depende de como a gente trabalha o pincel tá bom depende de como a gente trabalha o pincel ó olha que viu lindo que se formou aqui tá ver se tem como pegar esse veio aqui ó se formou deu aqui ó tá vendo galera esse veio que se formou porque eu fiz um pincel naquele ângulo que eu ensinei para vocês no próximo que eu vou pintar agora eu vou fazer um ângulo bem legal para vocês poder tá vendo vou deixar essa última parte e vou mostrar a foto para vocês ali no computador para gente fazer um comparativo de uma peça de porcelanato vendida ao metro quadrado não é tão baratinho com essa aqui que nós fizemos gastando bem pouco aqui ficou o que mozão essa então aqui última aqui nossa senhora tá uma coisa linda quantas pessoas quantos likes 150 pessoas 182 likes muito obrigada por vocês aqueles que eu não falei o nome me perdoa por enquanto é porque como a a live é explicativa a galera filma aqui para mim aqui ó para quem chegou agora galera eu tenho um canal no youtube de pintura decorativa onde a gente tem mais de 300 vídeos auto-explicativo e a gente abre essas lives aqui também ó para tá mostrando para vocês um pouco do nosso conteúdo isso aqui eu tô fazendo um efeito madeira simplesmente com pincel massa acrílica e pigmento xadrez imitando esse por esses porcelanato amadeirado que hoje são bem caros no metro quadrado não tô dizendo que é ruim tá quem puder comprar que compra se eu puder comprar também eu compro e bota mas eu tô ensinando uma maneira simples fácil da gente tá podendo botar um porcelanato aqui filma aí que eu vou abrir a foto aqui que vem aqui mostrar para gente muito bem é uma foto que a gente tirou na chatuba de um porcelanato e já tem um tempinho mês ou dois na época e eu metro quadrado estava 72 reais né mozão aí para quem tá com a grana curta quiser dar uma melhorada na sua casa por um tempo aí vamos lá não repare a bagunça olha aí para quem não viu estudo esses trabalhos todos estão lá no canal do mozão aqui galera esse aqui eu não sei se vai dar para pegar direito tá vendo mas eu vou tentar dar uma amplitude aqui ó para tá mostrando tá vendo isso aqui é um porcelanato o preço dele ele tá aqui ó no cantinho ó 72 reais 72 70 um metro quadrado lá tá vendo e é bem parecido com o nosso principalmente sem brilho lá e aí se eu quiser eu chego bem mais próximo dele tá bom então para tu ver que a gente leva algo de qualidade para vocês ó eu tô abrindo tá vendo como é que tá bem próximo do que do que do que eu fiz com esse aqui ó comprado então vamos lá para gente ensinar mais um pouco para a galera e deu para entender aqui galera galera quando cair vocês ficam que vai voltar tá eu tô filmando aqui agora obrigado aí pelos super chat tá bom ó como é que ficou bem legal tá vendo galera bem parecido com aquele que eu mostrei lá para vocês lembrando que aquele é é a máquina que faz né e nós não estamos máquina mas olha esse aqui só com a simples lixo ele já começou a dar um brilho acetinado a hora que a gente passar uma cera aqui em cima ou um verniz ele realça esse brilho e fica protegido né e as cores a viva então todos esses veios vão sobressair a hora que a gente passar algum tipo de brilho e vai dar uma realidade bem maior do efeito até aí deu para compreender galera deixa eu ver aqui eu mesmo tô filmando a kátia foi da atenção caicão ali deixa eu ver aqui sou seu fã adoro o seu trabalho esposa falando coisa linda angélica obrigado travou mas voltou é vamos lá então vamos fazer mais um galera ó deu para entender até aqui o pessoal entendeu direito ver se alguém tem dúvida aí ó como é que um fica diferente do outro deixa eu pegar ó esse tem como mostrar a mãozão dois trabalhos diferentes tá vendo agora eu vou fazer um outro tipo de corpo tá para vocês poder tá aprendendo ó ó ó tá dando para entender pega o nome aí da galera aí vamos falar um pouco de nome enquanto eu preparo a tinta aqui para ir fazer fazendo o outro marcia gonçalves pode fazer no piso da cozinha sim mas aí é bom você fazer um derramamento de porcelanato líquido por cima porque se você simplesmente dessa um verniz se você arrastar uma geladeira arrastar um móvel vai danificar e o porcelanato líquido não é que não vai ganhar mas ele pode te dar uma proteção maior essa bancada aqui uma bancada feita de porcelanato líquido então ela tem mais resistência do que essa massa acrílica concorda comigo aqui eu posso bater alguma coisa é eu posso ter atriz de alguma coisinha que não vai riscar diferente daqui que pode riscar porque aqui é simplesmente uma massa acrílica com a camada fina de verniz por isso que a gente fala fazendo isso aqui é bom fazer um derramamento de porcelanato líquido porque que você não faz isso calma galera eu vou fazer eu vou fazer um efeito desse aqui no meu chão é madeira escorrida e vamos fazer um derramamento de porcelanato líquido e vocês vão ver que vai ficar o que mozão pois é linda é isso aí mas tudo então a técnica tá o canal da lu piso de parede pode fazer pode fazer com certeza Oi Neto boa noite meu amor como está lá os trabalhos Neto Figueiredo nosso amigo do salão de cabeleireiro abraço aí Neto top de São Paulo se você quiser mais clarinho ainda galera olha esse aqui eu botei bem clarinho tá só com e tá vendo galera se vocês quiser bem mais clarinho olha aqui a gente podemos fazer bem mais clarinho aí e depende de cada um o tom é você que chega no tom que você quiser tá bom esse tom aí você que chega aí fiz só em ramificação de preto fiz um nozinho aqui que ficou bem da hora tá vendo fiz outro aqui que ficou bem da hora mas tudo liso tudo bem liso sem sem nada aparente esse piso aqui tá liso 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 como se fosse um piso de porcelanato tá bom ó nem nas emendas tem tem ressalto de uma emenda para outra tá bom ó ficou bem liso eu deixei com a junta branca poderia ser preta poderia ser marrom poderia ser junta seca eu tô apresentando outro tipo de trabalho esse aqui eu já fiz até algum tempo tem no meu canal tudo que eu apresento para vocês tem no canal tá bom galera muito obrigado pede um like aí mozão vamos dar um like galera para gente vai começar outro efeito aqui ó outra cor diferenciada tá agora eu vou partir com um tom mais acinzentado tá bom galera vai ensinar para vocês um tom mais sim valeu netão é isso aí obrigado pelo top mas não é top não é coisa linda valeu tem gente que entra lá fala adorei o seu trabalho mas é um saco coisa linda tá bom mas isso aí faz parte do jogo ó agora que que eu vou fazer a mesma massa que aqui ela tá marrom eu vou dar uma gotinha de preto e vou fazer ela ficar cinza para mim entrar com um tom de cinza para você estar vendo também um tom de cinza como é que é feito sem mágica sem nada não tem mágica tá aqui simplesmente ao vivo a nossa amiga érica falou muito lindo esse aqui que você mostrou ó tá vendo aqui eu tô entrando com um tom de cinza ó a denis vai ficar muito escuro não vai quando ele secar de clareia galera ele fica bem clarinho tá bom então ele vai ficar um cinza bem bem clarinho e não fica escuro não pode ficar tranquilo aquele mesmo que eu mostrei cinza ao meio ele ficou bem escuro assim porém quando ele clareia que ele vai secando né ele fica um cinza aí as pátinas gente que escolhe se eu quiser fazer só pátina reta pátina isso aqui galera é os frisos que vão ficar para vocês compreenderem isso aqui depois que certa ele fica do jeito que eu tô passando o pincel pincel se eu passar o pincel assim ó ó um exemplo na hora que eu vou lixar meus veios vai estar atravessado e não vai ficar legal então por isso nós temos que ter os veios répte temos uma pergunta aqui pode falar pode mandar o vladimir perguntou se tem que ser só massa acrílica a massa acrílica a gente usa com ela porque porque a massa acrílica é mais resistente tá bom é eu não sei se que a massa a massa pva vai dar certo porque a massa teve ela é muito porosa a massa acrílica era tipo uma massa plástica é quem quem trabalha com os dois tipos de massa entende o que eu tô falando e ela na hora que ela seca ela já seca com esporos bem fechados é quer ver um você fazer um teste pega a massa a massa pva faz um efeito marmorado e aplica o verniz você vai ver que toda hora o verniz chupa e você não obter um brilho faz na massa acrílica ou aplica o verniz você vai ver que você obter um brilho na primeira mão instantânea porque porque a massa acredito que esporos dela já é bem fechado e a massa teve ela já tem um esporos mais aberto então absorção dela de líquido é maior do que a massa acrílica por isso que a gente gosta de trabalhar com a massa acrílica mas pode ser que dê certo tá bom eu nunca fiz esse efeito aqui com massa tva pode fazer com a massa de marmorado também tá fica super top fica mais top ainda top não coisa linda né neto já falou ó tá vendo aqui aqui eu já tô chegando numa camada de cinza um cinza mescladinho com preto né isso aqui depois fica muito bonito tá galera ó muito bonito mesmo isso é só de mão tá galera lembrando que você pode dar de duas a três de mãos quanto mais você der mais realista fica o efeito por quê porque na hora que você tirar sua fita tá aquela borda mais alteada então isso vai te dar uma realidade bem legal trabalha sempre com a fitinha bem fino aqui tá no meio é porque eu não tinha uma fita fina eu tô trabalhando com essa aqui mesmo eu gosto de trabalhar com essa fita aqui ó 12 milímetros tá que ela me dá um acabamento bem legal marcelo fina boa noite a todos boa noite deles coisa linda marcelo fina do rio de janeiro essa semana farei a minha primeira parede se Deus quiser ficar a coisa linda mas a coisa linda mesmo ó tem gente se quiser você pode fazer uns vezes assim também galera ó seguindo a madeira tá na hora que você lixar vai tá esses veios que eu não gosto de refiro lá muito não gosto de fazer o que eu sei tá nossa amiga aline reis como aplicar porcelanato líquido na parede na área molhada na parede por enquanto não tem como porque o porcelanato líquido eu pelo menos não sei essa técnica tá amiga o porcelanato líquido ele é alto nivelante então quando você aplica na parede o nivelamento dele vai ser aonde no chão então a tendência dele vai ser sempre escorrer que aplica capistola já apliquei aplica com um olhinho camada bem fininha já apliquei no final ele sempre abre e esporre então não consegui essa técnica tem pessoas que mostram na internet aplicando só que eles não revelam o produto que eles estão aplicando a gente fala que a porcelanato líquido porém ninguém dá um passo a passo dizendo eu nunca vi eu também nunca vi um passo a passo na internet no youtube de alguém falou isso aqui é porcelanato líquido eu tô aplicando na parede não tem tá bom ouviu aline reis ó fiz esse bem clarinho tá bom galera bem cinza aliás bem clarinho bem cinza ó cinza um cinza mais fechado né quase com cinza chumbo aqui estamos com quantas pessoas eu te falar o nosso amigo jorge henrique ele falou boa noite família coisa linda peguei um bom de andando estava vendo o seu vídeo de rebaixamento do teto um abraço aí você tem que explicar que nós estamos com 140 pessoas o que tá acontecendo no ouvido jorge jorge henrique várias pessoas que já entrou também jorge henrique para vocês que chegaram agora caô na live não entende o que tá acontecendo eu tô fazendo efeito madeira usando simplesmente um pincel massa acrílica e pigmento xadrez só isso olha a profissionalidade que a gente chega só que parece até um porcelanato é um piso de porcelanato né que eles pisos cerâmicos mas não é isso aqui a massa acrílica pigmento xadrez e o pincel tá a gente consegue chegar e agora eu tô fazendo no ouvido o como é que chega nesse tipo de procedimento aqui tá esse vídeo tem no meu canal também vou pegar um outro também mais branquinho lembrando que esse aqui tá tá cru galera tá tá sem cera falta encerar ou passar verniz para abrir o brilho e dá uma realidade legal da madeira tá ó de repente na finalização vou tacar até um brilho aqui que eu tenho ali o incolor e vou mostrar para vocês como é que fica diferente dando um brilho nele deu para entender até aí ver se o pessoal tem pergunta fiz a parte cinza tem alguma pergunta para você que chegou agora esquecer de dar um like vire à esquerda vire à direita vai em frente aperta vai fortalecer o nosso canal pode copiar mozão ver se o pessoal tem alguma pergunta tem várias então vai falando aí que a gente vai respondendo estamos aqui para responder eu já tô deixando você falar mandou hoje eu tô calma tô serena vai falando o nosso amigo major smith sou e cadê meu deus sou simplesmente fã do seu trabalho muito obrigado valéria ribeira pode ser sobre o piso é foi o que eu acabei de explicar ainda agora no chão para fazer esse tipo de trabalho depois tem que entrar com porcelanato líquido em cima para te dar uma proteção maior que isso aqui é uma camada bem fininha de massa acrílica pintada no pincel tá então qualquer material que arrastar em cima sem o porcelanato líquido vai danificar seu efeito tá bom isso aqui eu tô explicando serve para a gente fazer em parede serve para a gente fazer na parede do banheiro que vai ficar bem topo no piso já outro procedimento no chão já outro procedimento que a wbc vai ensinar tá bom nosso amigo amigo Adilson Soares em local que toma chuva em parede tem durabilidade claro que tem a massa acrílica já é feito para externa tá bom área interna você pode usar ela também mas ela já foi feita para área externa mesmo a massa acrílica então ela por si só ela já tem durabilidade imagina depois que a gente aplicar um verniz triplo solar um verniz para chuva e para sol aí se ela não ser efeito você vai ter um efeito duradouro e com baixo custo bem pequenininho tá bom bem vamos ver a crise Sandra vocês são demais muito obrigado Regina Mesquita Oi sou de Itatuba Pará estou gostando muito obrigado Silvânia Fernandes Olá casal 20 estou parabenizando pelo trabalho lindo obrigado qual a a lixa o Rodrigo Souza está perguntando lixa você pode entrar com a lixa 600 uma lixa de água 600 a seco pode entrar com a lixa quanto mais fina a grana amatura da lixa melhor é para você criar um efeito que a gente não quer lixar aqui não sai pó entenda bem não sai pó a gente só abre os veios vocês viram que eu lixei ali não sai pó nenhum não é para a gente poder lixar para tirar pó não é só para gente lixar e abrir só os veios que nós fizemos no pincel tá bom então quanto mais alta a lixa mais fina ela vai ser pode ser de 600 até 1.200 tá bom um beijo para o nosso amigo Hugo também está aqui Hugo Gilberto um abraço aí o Gilberto Gilberto e aí tem mais perguntas vamos esclarecer ao vivo aqui hein galera vai Paula Franciele mande um abraço para ele Jair de Belém um abraço para o Jair de Belém e tudo de bom galera a gente pode fazer degradê também o que que é degradê é você entrar com um tom mais claro numa pátina e um tom mais escuro em outra quando seco fica bem legal fica aquela madeira dividida tá bom tá vendo mais ou menos o que eu tô fazendo aqui a nossa amiga ela quer fazer um cimento queimado no quarto e falou que vai ficar coisa linda canal da lua aí o nosso cimento queimado ó feito com massa acrílica esse aí tá coisa linda lua vai ficar coisa lindíssima mesmo gatinho da mamãe Aline Reis obrigado pela resposta beijo minha linda galera galera a gente quando não der para responder vocês continuam perguntando tá isso é uma live ao vivo autoexplicativa onde a gente tenta dar atenção para todo mundo mas o intuito aqui ó é vocês aprender a videoaula tá bom a nossa amiga Regina Mesquita falou que fez a mesa dela e ficou coisa linda mesa então avisa eles o que tu vai fazer mozão vai pegar os vídeos galera os vídeos é galera vídeozinho de 30 segundos quem quiser fala no meu Instagram meu Instagram o mesmo nome do canal wdc pinturas efeito deixa o vídeo de 30 segundos como ser esse vídeo vou dar um exemplo para vocês fala galera aí ó tá aqui meu cimento queimado que eu aprendi lá com o Dennis da WDC o cara ensina de forma verdadeira que eu consegui fazer não é só ele que é profissional consegue não eu consegui fazer também então dá essa força para o que a gente consegue fazer embelezar nossa casa mais ou menos nessa vai tá me entendendo como é que é é só para pessoa poder acreditar que o que a gente ensina vocês aprendem porque eu ainda costumo ouvir uns mimimi dizendo que eu faço que eu sou profissional que o que eu ensino só eu sei fazer que a pessoa não aprende mas eu tenho um Facebook um grupo no Facebook com mais de 4 mil pessoas onde as pessoas postam o trabalho que aprende comigo e a gente fica muito feliz e se você fizesse esse vídeo de 30 segundos várias pessoas eu ia montar um vídeo de 10 15 minutos e atacar no meu YouTube e milhares de pessoas ia ver e ia ver que elas são capazes o canal ensina mesmo de verdade e que vocês aprendem é simplesmente para isso para a gente mostrar que a gente tem qualidade de ensinar e você do outro lado tem qualidade de aprender e qual é o Instagram mesmo? wdc pinturas efeito vai lá não pode ser vídeo de um dois minutos tá de 30 a 40 segundos no máximo dá para se expressar rapidinho ali e mostrar mostra um antes e depois mostra o trabalho finalizado e explica que você aprendeu com a gente que o canal realmente é nota 10 e ensina mesmo vamos ver aí vai pegando feedback do pessoal aí ver se pessoal tá gostando da live muito obrigado por vocês estarem aqui tá galera 135 pessoas ainda 44 minutos de live 253 like muito obrigado pelos like de vocês ó galera tá tá vendo? Leandro WDC coisa linda valeu Leandro ele que falou tá eu tô só repetindo tá vendo que que eu tô fazendo tô fazendo umas pátinas aqui ó bem diferenciada ó nossa amiga é nossa amiga Érica Vilar eu vou fazer no meu espaço gourmet e vou postar para vocês verem show de bola Érica tudo de bom ó como é que eu gosto de fazer tá vendo por que que eu gosto de fazer mostra aqui vamos ver vamos ver se tem como já mostrar os veios que tá pegando aqui e dá para ver não dá tá coisa linda entendeu isso aqui depois que seca que a gente lixa esses veios tudo abre realmente parece com a madeira tá a nossa amiga Maria Maria também falou quero fazer este modelo então isso aqui é bem facinho tá isso aqui é o beabá como eu falei para vocês eu tenho mais de 30 formas diferentes de fazer efeito madeira técnicas que a gente desenvolveu ao longo dessa caminhada aí de um ano de YouTube e a gente passa para vocês gratuitamente sendo que a gente tem que levando para vocês aos poucos a gente não pode enfiar de goela abaixo que vocês vão acabar não aprendendo então eu mexo sempre os meus efeitos estamos aí com a a gente já tinha falou que estamos com a família o Zé na construção um abraço aí o Zé quando eu crescer eu quero ser igual você que linda vai ser para quem não conhece que eu acho que muita gente fala aí quem conhece o Zé na construção tem um canal de construção vem com o Zé na construção quem sabe aí fala aí dá um feedback aí quem conhece o Zé aí quem conhece o canal do Zé aí não vou fazer eu passar vergonha falar que não conhece o Zé que tá de brincadeira né galera e olha só Zé aquele cabelo ficou coisa linda tá eu adoro aquele cabelão e aí se alguém conhece o Zé aí Cátia vamos lá quem conhece nosso amigo vem com o Zé puxa lá para baixo que você vai vendo eu 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 ali tá só subindo Aline Reis Marcelo Estácio é difícil não conhecer e quem não conhece quiser ir lá conhecer o canal do Zé vai lá e conhece é um cara espetacular tá bom vem com o Zé na construção é um cara show de bola um cara humilde um cara que dá um espaço a passo bem completão um abraço aí meu amigo Zé estamos junto muito eu 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 aí não vai travar minha live já pronto já você já conhece o Zé já tá bom já tá bom entendeu galera olha como é que tá ficando ó o Zé é top o Flávio Sideral falou muita gente todo mundo conhece e a gente fica feliz em essas feras aí também hoje ser parceiro nosso ser amigo nosso o Zé o Esco Pulo do Gato ele tá indo nosso amigo Léo Bahia entre outros amigos aí HP o o Pulo do Gato o da o Arte com Fogo isso aí nosso amigo José Sardinha entre outros amigos aí a gente fazer é é é é grupo desse seleta celebridade Osés Pulo do Gato os brabos aí hoje os cara tem um carinho pela gente a gente também fica Arruda coisa linda Arruda né não nossa a gente é Arruda uma live maravilhosa o Arruda faz uma live lá maravilhosa ele é coisa linda né não Zé Arruda Arruda já tava online hoje hein Arruda é uma figura cara tá vendo galera aí a gente começa a criar nossas ramificações aqui ó tá vendo como é que essa live é gostosa essa live é uma live familiar entre os amigos a gente tira um pouco do foco que nós tá fazendo dá uma atenção para um rico outro e isso aqui é o gostoso isso aqui tudo é espontâneo galera essa é essa coisa é que é legal se fazer a gente ser espontâneo ser verdadeiro as coisas fluir naturalmente nosso amigo José falou sou seu fã chefe e a sua esposa completa a parceria é verdade José o pessoal gosta muito da gente tem mais de 130 mil lá inscritos já e pra vocês que não sabem ó não foi proposital não tá a Kátia entrou no meu canal é porque a gente somos muito parceiros na vida né nesse longo desses 30 anos a gente é parceira a gente somos casada 26 de véu e grinaldo mais 4 de namoro completando 30 anos juntos então ela se encaixou no meu canal aos poucos como ela que filma tal que é mozão coisa linda e a voz dela sempre no vídeo sem ninguém pô queria ver a moça da coisa linda queria ver quem é e acabou que ela entrou no vídeo e faz o sucesso que faz ou esse bobear faz mais sucesso do que eu deve eu tô aqui galera faz mais sucesso que eu cara hoje não pode faltar ela não pode quando eu abro uma live sozinho o pessoal pô cadê a Kátia cadê a Kátia cadê o mozão aí tem que botar ela pra aparecer e tá uma parceria e quando eu dei uma parceria que deu certo a Kátia tá quietinha tô aqui filma aí galera que o foco é esse aí ó vamos lá ele briga comigo gente no ao vivo tem que brigar pra trabalhar direitinho tá vendo aí galera um, dois, tons diferentes isso aqui numa próxima live eu vou mostrar pra vocês seco, lixado e polido aí vocês vão falar caramba deles ficou coisa linda mesmo tem uns ali que de repente eu ainda vou dar uma serinha hoje e vou dar uma polida a máquina vai fazer um pouquinho de barulho mas a gente tem que mostrar o trabalho concluído né um trabalho bem completão entendeu aí ó agora eu tô dando outro tom de cor aqui tá bom galera ó ó outro tom de cor Denis mas é fácil assim vai por mim que é fácil assim galera lembrando pra vocês lembrando pra vocês que isso aqui galera é pra fazer na parede tá bom não é pra fazer num piso igual estão me perguntando pra fazer isso aqui no piso é outra técnica que o Denis vai mostrar pra mim pra depois não falar pô fiz no meu piso se danificou isso aqui não é pra fazer no piso não parede o Marcos o Marcos Victor ele falou assim opa Denis já fez grafiato no canal? lê o meu mozão já li vou fazer cara tem muita coisa pra gente fazer tá o Denis vai fazer um grafiato no canal um grafiato caseiro que você vai gostar muito eu vou fazer uma como é que é o nome daquela textura? textura projetada vai ter textura projetada no canal também tá bom? então vai ter muita coisa legal no nosso canal ó olha como é que tá ficando eu mesmo tô filmando agora tá bom? tá ficando coisa linda né? olha esses aqui galera esses aqui já são os prontos ó olha a realidade que você vê tá? parece realmente um piso de porcelanato só que é feito com massa acrílica tá bom? ó dá uma lua pra galera aí Caicão tudo bem? pede aí alguma coisa pro papai dá um like no canal pra quê Caicão? o pai fica bem grandão e dá boa noite pra todo mundo e não esquece de apertar o sininho e não esquece de apertar a boa noite boa noite gente valeu vai lá Caicão esse aí é outra figura galera aqui é live família tá? Caicão invade teve uma live que ele invadiu aí e falou que eu não botava água na geladeira que eu bebia que é aquela geladeira que tem água na porta então geralmente eu bebo mesmo e não boto aí eu quero falar uma coisa pô entrou na live ao vivo igual nós estamos aqui me deu um esculacho falou pô papai não bota água na geladeira que minha mãe briga que ele bebeu água toda que não sei o que eu falei só esse Caicão então olha só galera essa é uma parte esse é outro eu vou dar um mais escurinho aqui pra vocês aprender como é que é feito esses veios e vou entrar polindo uma outra aí pra vocês entenderem como é que é esse polimento e como é que fica bem coisa linda pra gente dar uma ramificação aqui o que a gente faz? a gente vem com a pontinha do pincel suja um pouquinho aqui com marrom ou a cor desejada de vocês preto, marrom enfim, a cor que vocês quiserem tá vendo? eu já criando uns veios aqui tá dando pra pegar? vou pegar assim tá dando pra pegar, não tá? aí a gente vai esfumaçando esses veios isso aqui na hora que secar dá uma realidade show do milhão tá bom? bem de levinho não pode carregar muito o pincel que senão vai dar aqueles borrões e não é isso que a gente quer a gente quer ramificações o cara que é desenhista ele brinca mais ainda nisso aqui tá? o cara que sabe fazer um desenho do nó legal aqui é o cara eu como não sou desenhista sou um mero aprendiz ele é meu gatinho, gente é isso aí ai a gente não enfatiza não enfeita muito mas eu acredito que vocês gostam do meu efeito dá uma realidade mesmo bem legal, tá? aí aqui eu posso entrar com um pretinho básico também, tá? bem de leve no preto, tá galera? pra gente não carregar muito calçada? eu não sei a Aline tá falando depois mostra como faz calanta calata calata marmorato na parede da cozinha área morada calata tá escrito isso né? calacata calacata acho que é calacata gold tem um efeito tem um efeito marmorato que é isso é isso, meu bem calacata gold não, tem gold e tem outros tem esse calacata eu sei isso ali é uma uma linha de mármore que tem, né? um mármore raro de uma jazida lá não sei da onde não sei das quantas mas eu sei o que que é entendeu? Fernando Buenos top seus trabalhos um abraço aí seu filho a Silvânia seu filho é uma benção e lindo ver uma criança amada falando olha aí galera como é que tá ficando ó vamos dar like aí hein galera vamos dar like pra tá fortalecendo a gente entendeu? ou vocês fazem reto ou vocês fazem desenhado beleza? até aí? agora nós vamos entrar na parte de dar um brilho pra vocês entenderem como é que é o brilho entendeu? ó olha como é que ficou isso lembrando que isso aqui tem que secar ainda vai clarear tá bom galera? vai ficar bem coisa linda ó deu pra entender até aí? deu o nosso amigo tá pedindo você pra ensinar fazer verniz caseiro tá depois a gente vai ver essa visão aí deixa eu arrear esse aqui ó tá lindo tá lindo né o nosso amigo também entrou aqui o nosso amigo De Paula na construção opa De Paula um abraço aí pro meu amigo De Paula tudo de bom meu camarada ó galera esse aqui foi um que eu fiz ainda já tava pronto né agora a gente vai aplicar um brilho nele aqui pra vocês ver como é que se aplica um brilho como é que puxa um brilho bem legal aí tá? pra você tá entendendo a realidade do do efeito tá bom? um abraço aí pra Campos do Guatacuase de Guai Goitacuase Goitacazes quase Matheus Nogueira esse nome aí te complica né mozão? é Goitacuase Goitacazes Goitacazes Guale Campo de Goitacazes ó eu vou pegar minha cera aqui Belinzone né ela tá falando branco de Carrara Calacata tem, tem eu sei o que que é depois nós vamos fazer tá bom? ó o que que é isso aqui galera? cera tá? eu uso essa cera aqui que eu gosto dela tá vendo? o que que a gente vai fazer? com o estopinho aqui ó eu vou passar um pouco dessa cera aqui ó ó acho que aqui eu pego muito sendo ao vivo tá galera? não ao vivo é ao vivo ó é ao vivo ó com a cera a cera hoje tá um pouquinho dura porque o tempo está frio o que que tá? tem que ficar pro lado de casa? ó ó ela te ama ela te ama ela te ama não ao vivo hein galera isso aqui só dá pra descer faz ao vivo assim ó e vou dar uma polida pra vocês verem a diferença você está vendo que ó tá fosco né? mostra aqui mozão que tá fosco ó eu vou polir pra mostrar pra vocês o brilho que vai pegar tá? vai interagindo com o pessoal aí mozão eu vou levar isso aqui pra polir rapidinho ali barulho ou sem barulho? não sem barulho que eu vou polir lá no quarto pra não ter barulho pra eles né? que a gente dá qual é a cera? a cera a gente não aqui ó a cera é essa aqui essa aí ó a marca é essa aqui em cima tá vendo? ó eu não divulgo marca não falo o nome porque eu não ganho tá? depois só voltar um pouquinho o vídeo pronto galera apliquei minha cera muito fácil essa cera aqui ó depois de aplicada a gente aguarda aqui ó uns 3 minutinhos e eu vou polir pra vocês verem a diferença tá? dela do efeito que tava sem cera ó só em eu passar a cera eu já tô vendo o brilho tá? só de eu passar a cera eu acho que eu não vou nem ligar a máquina Cátia eu vou pegar uma boina de mão ali é também e vou polir com a boina de mão pra vocês verem que não precisa ter máquina também nosso amigo Léo Martins Léo do frigorífico rei de Anajatuba Maranhão vou fazer minha casa de laje um abraço aí Flank Nobre vocês são incríveis ó vai pra aí mamãe ó galera tá vendo? brilho na mão isso aqui é bom com a pulitriz que ela fica mais tinindo ainda tá? já tá puxando já tá puxando o brilho não tá bom? aí olha galera ó peraí que eu tenho que pegar um ângulo bom ó aqui talvez deixa eu ver ó nossa ó tá vendo? ó meu Deus isso aqui ó na mão galera na mão ó pra depois falar não mas eu não tenho aqui né ó isso aqui é na mão ó o brilho ó a diferença do que tava pro que tá ficando aí ó tá vendo? virou um verdadeiro coisa linda a Erika falou show show não coisa linda aqui ó vou polir isso aqui que você está vendo que tá fosco né na mão isso aqui é uma boinazinha nosso amigo perguntou aqui tem como fazer uma chapa de MDF Sérgio Moraes tem como fazer uma chapa de MDF sim tá bom? ó olha como vai subindo ó o brilho ó ó ao vivo hein mozão aí é galera ó só esse pedacinho aqui pra vocês poderem tá vendo ó esfregou um pouquinho ó aí ó meu Deus tá vendo aí galera não é mágica não tá? isso aqui é técnica da WDC ensinando pra vocês no ao vivo ó compartilha essa live aí hein galera 122 pessoas será que não vale? olha ó sem sujeira tá? ah poderia entrar com verniz aqui claro que poderia se eu fosse fazer isso aqui pra botar numa área externa uma área onde ia bater muita água em vez de estar entrando com a cera eu entraria com um verniz tá? qual o verniz Deni? verniz de madeira incolor aquele que eu gosto de usar que vocês sabem né? aquele mesmo ou uma resina acrílica também a barra de água incolor aqui que ela vai impermeabilizar olha como é que tá ficando galera aí isso é porque eu tô pulindo na mão tá? se eu meter uma máquina aqui aí que vai cegar vocês aí do outro lado vê isso aqui ô mozão mostra que tá um opaco que tá sem brilho a moça tá perguntando se pode usar na mata de reboco com a mata de é sou de é Anne é eu posso fazer esse efeito madeira usando a própria mata de reboco? tem que ser massa acrílica pra esse efeito não igual eu tô ensinando aqui tem que ser com a massa acrílica a massa de reboco você não vai obter esse brilho não tá bom? aí já é outra forma de fazer ó vou dar brilho aqui tá? Juan belíssimo trabalho ó ó daqui você vê ele vindo porque podem falar assim ah mas ela mudou de lugar tá vendo? aqui não tinha brilho ó ó o brilho aí ó aqui a gente mostra no ao vivo ó coisa linda ó se eu mudar de posição é que vocês vê mesmo ó isso é isso é o só daqui daqui ó vou pegar na mão depois nós vamos botar o outro também ó desfocou aí nossa tá dando pra pegar aí? todos os três tons ó tá dando pra enxergar aí galera? levanta um pouquinho de leve aí vai de baixo ó tá dando pra pegar olha aí galera viu pra entender galera? os três tons como vocês falam ai aí a escolha ó aquilo que ele fez olha o que foi valendo ó tá vendo? agora no de baixo fica também maravilhoso bem clarinho isso aqui parece aqueles assoalhos que tem lá fora nos Estados Unidos olha aí a pessoa usa muito esse tipo de trabalho tá? agora nós vamos dar um brilho nesse bem clarinho aqui ó esse é bom que vai dar pra vocês ver que tá com pouco brilho o Cristiano Silva ele falou cheguei agora é massa acrílica com o que? ó vou ensinar vou explicar pra vocês meu amigo quem? Cristiano? é ele e outras pessoas também olha só galera ele já pulou mas é Cristiano tá vendo isso aqui? Cristiano Silva isso aqui é um trabalho efeito madeirado feito só no pincel e massa acrílica como é que você fez isso Denis? depois você pega a live e volta ela um pouquinho que você vai entender mas ficou desse jeito o que eu utilizei meu amigo? simplesmente um pincel massa acrílica e massa acrílica e água tá? e água e esses pigmentos pigmentos xadrez que nós nós chegamos nessa composição aqui ó esse aqui já tá até quase querendo secar esse aqui eu fiz no ao vivo esse fez no ao vivo olha só que claro essas pontinhas aqui já tá até querendo secar mas tem uma técnica que eu ensinei isso aqui é fita tá Cristiano pra ver as divisões é ó tá vendo? esse fez agora no ao vivo fiz dois no ao vivo dois no ao vivo entendeu meu amor? aí depois de pronto ele vai ficar assim ó ó os tons vários tons ó é vamos dar um pulimento desse aí aí meu amigo como eu fiz o que eu faço? eu tô ensinando o serviço completo né nós vamos ensinar por mim tem brilho tá vendo? tem mas bem pouquinho é se você que não tem mentira tem mas o brilho que a própria lixa já criou né isso aí agora ele vai passar ó cera isso aqui é cera tá? aí na hora que eu passo a cera o que que acontece? essa cera ela vai fosquiar o efeito porque sim Rodrigo tá te dando a dica agora é cera 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 pode ser a que você quiser pode ser cera de carnaúba cera inglesa mas eu trabalho com essa que me dá um brilho absurdo e essa cera na especificação dela depois que eu passo ela já diz ó mármore ó efeito o bom dessa cera aqui galera é que a gente passa ela depois de 3 minutinhos a gente já pode tá podendo pulir tá bom? é ao contrário de outras ceras aí que a pessoa manda aguardar 24 horas manda aguardar não sei quanto tempo essa aqui não 3 minutos depois de aplicado ela já seca e a gente já pode entrar com a boi na polina tá? ou na máquina ou polina na mão vocês viram aqui que esse efeito eu puli na mão e me deu um brilho absurdo pulindo na mão tá? nosso amigo o Léo Martins falou assim você pode vir fazer aqui na minha fazenda aqui no Maranhão? claro posso paga minha passagem aí que a gente vai chegar ainda vamos fazer um churrascão você ainda vai botar um zitelinho aí assado na brasa aí pra gente comer brincadeira irmão brincadeira amor por enquanto ele só ensina tá? futuramente iremos abrir uma empresa e aí quem sabe vamos aí no Maranhão vamos aí no Maranhão fazer um vídeo contigo na sua fazenda mostrar tudo aí e a Kátia canta tá? se tiver um violeiro bom aí a Kátia manda umas modas de viola aí boa hein cara cantar ó tá vendo? tô aplicando a cera a cera o que que acontece? ela viva um pouco o efeito que nós fizemos tá bom? não Paulo Ricardo acabou te dando a resposta agora falei com o fazendeiro aí e te dei a resposta o mozão ainda não faz pra fora ó por enquanto por enquanto ó galera mais uma vez tá? só o fato de já passar a cera ela já começa a pegar um brilho isso aqui é uma boina tá? que a gente põe em máquina pra gente polir é só que eu tô polindo na mão pra vocês verem que não precisa ter máquina que vocês podem polir com a franela com a estopa não precisa necessariamente ter essa boina hoje em dia vejo até umas luvas que você põe na mão é uma luva eu tenho até uma não sei onde tá e faz o polimento vou pegar essa do meio aqui que foi a primeira que eu dei que aqui fica melhor pra vocês verem o que vai acontecendo né? foi a primeira que eu dei aí a cera já puxou bastante essa aqui como é mais clarinha mas já tá dando pra ver já tá dando? tá vendo galera? ali ó ó é isso que eu ia dizer como é bem clara eu não sei se ia dar pra pegar legal mas tá dando pra pegar mozão? eu fico feliz galera quando eu começo a fazer o trabalho e tudo corre do jeito planejado do jeito que eu queria que acontecesse porque ao vivo de repente pode dar alguma zica né galera? mas graças a Deus tudo que a gente se propõe a fazer no ao vivo dá muito certo já tá pegando brilho? nosso amigo Hamilton falou esta série é top e o nosso amigo Valdemir falou tu é o cara Goiânia muito obrigado aí cara nosso amigo Denilson também falou amigo tem como você fazer uma textura estilo Matrix? vou ver não conheço não mas a gente vai dar uma olhada estilo Matrix Bobealdo até aquela câmera lenta com Matrix ah meu Deus ela tá falando Matrix eu voltei no tempo fui lá filme Matrix mas depois eu vou ver tá? o que é que é o efeito Matrix Ney Oliveira vocês são opa vocês são fera muito obrigado não só no trabalho mas na simpatia amo vocês muito obrigado tá bom? muito obrigado pelo carinho não só de vocês galera é pra você eu vou me dar uma exibida vai mozão galera vai devagar pra vocês que estão aqui é olhando meus inscritos lá que a gente tem como saber quem é inscrito quem não deixa oculto sabe que eu descobri quem é inscrito no meu canal eu já era fã desde criancinha desse cara nosso amigo fala o nome dele Matos Nascimento amigo ouça agora nesse hino o que vou dizer Jesus é o único amigo e quer salvar você o meu estado o meu estado era pra morrer mas recebi o perdão justiça ele fez comigo estendeu a mão não sei se vocês conhecem sou feliz irmã da Rose Nascimento opa ele é inscrito no meu canal é mole galera fui lá olhei fui no instagram dele é o cara mesmo instagram é perfil oficial dele quer dizer a gente fica muito feliz eu nem sabia e essa fera é inscrito no meu canal beijo no teu coração muito obrigado Matos Nascimento eu sei que um dia você pode estar vendo essa live aí só ter o fã desde criancinha desde criancinha também escuta suas músicas na minha casa com os meus pais maravilhosos e a gente fica muito feliz entendeu paz que você pensa ter no mundo eu também pensei tristeza de situações foi tudo que encontrei mas quando ouvi dizer que no calvário alguém morreu por mim eu aceitei hoje sou feliz por isso eu canto assim muito bom entre outras pessoas que a gente sabe que temos muitas pessoas no nosso canal mas as vezes não tem como você ver que você pode botar o oculto é isso aí mas a gente encontrou ele lá está inscrito no nosso canal e já tem um tempo que é inscrito eu nem sabia já tem um tempo já tem desde pois é lindo amorzão que ele é inscrito então para você ver a proporção que o nosso trabalho está atingindo nosso amigo Joacim Ribeiro eu amo o Mato Nascimento e hoje ele é inscrito no canal eu já fotografei ele show de boa Marcos Vito Kátia canta muito obrigado meu amor está ficando o que mozão coisa linda o que a gente perguntou aqui foi o Alex olha aí vê se está dando para pegar brilho mozão oi Marcos o Rodrigues nosso colaborador está aí está dizendo que Kátia canta muito muito obrigado aí galera brilho na mão não sei se vai dar para vocês verem está pegando brilho aí mozão qualquer outro ângulo eu acredito que é um dos efeitos madeira está bem clarinho mas está dando para ver olha galera eu acredito que é um dos efeitos madeira mais fácil que tem para fazer está bom galera bem fácil de fazer fica bem coisa linda aqui eu simulei aqueles porcelanato que vem de efeito madeirado que hoje na loja é quando tu encontra baratinha 70 reais um metro quadrado 72 eu mostrei um ali no computador que a gente chegou bem próximo dele e o custo benefício aqui é bem barato isso aqui para tu aplicar na tua parede para tu aplicar na bozão suou tem que valer esse like compartilha sal mas estamos com 315 likes muito obrigado a participação de vocês a gente fica muito feliz em ter muitas pessoas na nossa live nossa live tem bombado a gente está muito obrigado a essas lives ao vivo de trabalho beijo Anani valeu onde a gente consegue reunir nossa live está batendo mais de 200 pessoas quando vocês vê cento e poucas pessoas na sala por fora tem mais de mil olhando mais de 500 olhando como é que tu sabe porque quando nós termina nossa live ela já está com 3 mil visualizações 2 mil visualizações então a conta não fecha com 100 pessoas assistindo e 3 mil visualizações do lado de fora tem pessoas que não gostam de se manifestar tem pessoas que não gostam de entrar mas deixa seu like deixa seu agradecimento lá e a gente fica muito feliz e respeita todos vocês como eu estava falando isso aqui a gente pode aplicar numa parede uma parede de destaque pode fazer um painel de televisão pode fazer na tua parede do banheiro pode Dennis pode porque isso aqui é massa acrílica mas lá eu vou te indicar para você não usar cera para você entrar com verniz você pode entrar com verniz incolor uma resina incolor a base de água você vai ter brilho e proteção e não vai precisar lixar noé não vai precisar polir isso aí aí você não precisa polir aqui a gente está mostrando polimento porque tem gente que fala pô eu não queria cheiro dentro de casa o verniz tem um cheiro forte eu tenho criança para fazer na parede meu amigão beleza pura você entra a caseira pula e triste se tiver que vai ser bem mais rápido e vai obter bem mais brilho ah Dennis mas eu não gostei dessa cor que ele é mais clara está aqui meu jovem uma cor mais clara fica tranquilo fica tranquilo não se desespera se foi Deus que prometeu a promessa está de pé somente espera mantenha calma não perca fé aí ó mais um a catinha está igual aquelas introduções de filme eu falo a palavra ela já entra em cima aí está vendo galera uma mais clarinha olha aqui dá para pegar brilho também está está dando para pegar brilho aí moça está aqui que ele pega levanta um pouco levanta aí está vendo isso aqui eu tenho o meu canal ensinando está vendo esse aqui já tem muito tempo com a gente mas mesmo assim o efeito ainda está aqui intacto os veios você consegue ver os veios que o pincel faz as ramificações que é criada e quer dizer o baixo custo que é interessante nesse trabalho então quando a pessoa chega na tua casa que vê aquele paredão teu lá de 10 metros quadrados de 20 metros quadrados vai falar caramba esse cara está forrado na bufunso que ele botou esse porcelanato amadeirado aí que o metro é 200 reais o metro quadrado é está perguntando aqui perdi o nome mas falou quanto é o metro quadrado é o metro é Davidson quanto você cobra no metro quadrado não eu não faço esse tipo de trabalho aqui no Rio de Janeiro é cobrado entre 150 a 200 reais depende da região o efeito do marmorato é cobrado de 100 a 150 e o efeito mármore realista que é os brancos de Carrara Nero Marquina entre outros aí o pessoal cobra de 150 a 200 250 depende da região depende de e o madeira depende de várias formas diferentes cada coisa é uma coisa cada caso é um caso o efeito madeira aqui no Rio de Janeiro ele é cobrado entre 80 e 120 reais por que de 80 a 120 depende do metro quadrado o que que depende do metro quadrado tim tim por tim tim galera tipo assim você chega na minha casa eu vou falar pô cara tem um efeito madeira pra você fazer aí você vai vai se deslocar aí 50 km pra vir na minha casa quanto é o metro quadrado pô cara quantos metros são na tua casa pô 10 letrinhos só aí você vai se deslocar a 50 km aí tu vai falar pô cara 120 reais um metro quadrado por que? você vai compensar você se deslocar pra você ganhar aquele dia ser produtivo o teu dia agora se eu por telefone ele falar pra você pô cara é 250 metros quadrados ele vai falar opa é um serviço deslantesco um serviço pra 5 dias uma semana e eu vou tirar uma prata legal então eu vou dar uma caída nesse valor porque com certeza ele vai perguntar outros profissionais até eu tô ansiedando material não isso que eu tô falando pra vocês é sem material é você entrar corpo e ferramenta você entrar só com as tuas ferramentas só mão de obra quando a gente se fala 120 é mão de obra material por conta do comprador e você vai falar a marca que você gosta de trabalhar caso ele falar o contrário tu fala beleza eu faço mas eu dou garantia nessa marca aqui que eu já tô acostumado essa marca que você tá me apresentando eu não tenho como dar garantia porque eu não conheço eu trabalharia dessa forma eu trabalho com a massa X que eu já trabalho há muito tempo com ela da Super C e se você me der uma marca Y eu não vou te dar garantia é assim que funciona é assim que funciona aqui dentro entendeu? mas vamos lá aí os 250 metros quadrados é pra isso você custear o preço aí em vez de você cobrar 120 você cai pros 80 prata com as 70 prata até 50 por que até 50? você não vem aqui e pega meu conhecimento grátis eu não te vendo curto você pega tudo gratuito por que que você não pode abençoar seu cliente? fazendo menor custo você ganha ele te indica pra mais pessoas e você acaba que você não fica parado e no rodízio de cliente você acaba ganhando muito mais do que se você tivesse cobrado 120 deu pra compreender até aí? mais perguntas, mozão? muito obrigada a vocês que deram super chat pra gente tá? muito obrigado aí olha aí várias dicas numa live só hein galera ensinei a fazer efeito madeira no pincel eu acho que vocês nunca vão ver um efeito madeira mais fácil do que esse aqui cara um pincel sinceramente pincel massa acrílica e pigmento é um dos mais fáceis e fica tão bonito quanto os outros que a gente faz ah Denis mas se aqui eu quisesse entrar com verniz corimbuia meu querido minha querida fica seu critério vou cantar vou cantar não, canta mais não calma poderia entrar também com um tom bem de levinho aqui ó bem avermelhado bem clarinho e você ia dar uma tonalidade corimbuia mas como as pessoas me perguntam muito sobre tons de madeira claro e a gente vendo os porcelanatos pisos porcelanatos imitando madeira eles variam mais do tom claro a gente resolveu trazer os tons mais claros claro que tem um aqui deixa eu pegar esse aqui olha que bonito também esse aqui que ficou para quem está chegando agora um cinza no meio um mais amarelinho em cima e um mescladinho embaixo está vendo esse meio aqui é porque é piso não foi pintado está bom isso aqui é um piso é só os destaques galera ele está falando aqui para vocês entenderem e aqui ele criou uma camada bem legal ah Denis mas eu não queria essa faixa no meio faz junta seca só que a junta seca o que aconteceu seria aqui eu depois que eu terminar esse efeito aqui vou dar um exemplo para vocês aqui para a gente entender o que é a junta seca junta seca está vendo aqui quando começar a secar a primeira demão eu saco essa fita daqui está vendo saco essa fita ponho na bordinha vai entender vai entender sim claro que vai entender essa faixa secou olha que tem muito secou eu vou pegar a fita e vou botar na bordinha dessa e na bordinha e vou pintar com a mesma tonalidade dessa aqui então aqui já não vai ter mais esse espaço a junta vai estar fechada porém quando a gente tirar a fita essas duas juntas vão estar secas vai estar uma colada na outra porém você vendo a madeira marrom e a madeira cinza porém junta seca a mozão pegou a nossa mesa essa mesa aqui que o mozão está lá tem no canal está vendo ela é toda junta seca por isso que é bom trabalhar com a mozão vou tirar para tu filmar mas aí tem gente que fala ela fala muito meu Deus eu tenho que ajudar mete o pé então meu irmão aí a mozão pegou um gancho direitinho olha o que é junta seca está sujinha porque o piso estava sujo isso é junta seca está vendo você vê uma madeira da outra porém as juntas são secas fica bem legal também quem curte junta seca e você pode também estar fazendo a junta molhada brincadeira não é junta molhada não galera a junta é para descontrair não se mete não a junta com cores está vendo a junta com cores isso é junta com cores e isso é junta seca aqui se eu quisesse eu podia ter pintado esse meio aqui de preto bota aqui em cima ou ter deixado branco mostra ele daqui está vendo segura aí rapidinho eu vou tomar na frente muito obrigado aí galera as 145 pessoas agora é o Denis que está filmando olha que realidade não parece aqueles assoalhos de madeira verdadeiro mas se engana quem pensar que é isso isso aqui é um piso feito com massa acrílica e pigmento xadrez isso mesmo cada madeira num tom diferente isso aqui é o pincel que faz tá galera aí a gente traz essa realidade quando a gente começa a lixar aí não é lixar para tirar pó não a lixa é só para trazer esses veios que eu estou mostrando para vocês aqui tá vendo esses veios que está aparecendo aqui a lixa é só para puxar isso ela não tira pó não faz sujeira não dá pó nenhum tá bom por que não dá pó porque é uma lixa bem fininha é uma lixa 600 é uma lixa 800 é uma lixa 1200 isso mesmo porque a gente só quer trazer a realidade dos veios simplesmente fácil desse jeito é minha amiga aqui está perguntando se pode botar no piso não no piso não pode botar a não ser que você faça esse efeito no piso e faça um derramamento de porcelanato líquido em cima que eu acredito que vai ficar bem top é uma das coisas que eu vou estar apresentando aqui no canal para vocês também tá a gente vai fazer um piso desse mesmo jeito que eu fiz aqui e vamos estar fazendo o derramamento de porcelanato líquido em uma área para vocês verem que coisa linda que vai ficar quem chegar vai achar que a gente botou esses assoalhos que hoje o método também não é tão baratinho é bem caro e aqui o diferencial é que fica uma arte única você mesmo vai fazer você mesmo vai criar com a mesclagem e o gratificante é que vai ficar num preço bem baratinho e você mesmo vai conseguir fazer olha que trabalho legal trabalho diferente esse voltado no amarelinho e quando eu suspendo tem esse aí voltado mais no creme tá bom bem clarinho bem clarinho isso mesmo aí se eu pegar esse aqui meu porcelanato bem clarinho ó e se eu pegar esse aqui já é outro tom tá vendo esse aqui eu ainda fiz umas faixas marronzinha mas se você estiver vendo é outro tom não esqueça de dar um like vire a direita vire a esquerda pra você que tá chegando agora dá um like no canal para o canal ficar bem grandão galera deu pra entender alguém tem alguma dúvida eu gosto de de esclarecer todo tipo de dúvida vou tomar um guaravitazinho aqui né que a gente não é inferno a Marilda faz um pra que o piso fica ruim eu entendi sua pergunta olha Marilda você é a última a falar você poderia refazer a sua pergunta reformula a sua pergunta faça um para quem o piso é ruim ah entendi pra mim fazer um pra quem tem um piso ruim né deu pra me entender agora o piso ruim ela tá dizendo um piso já mais gás um piso já velho é isso né Marilda que você tá querendo dizer Marilda Fátima é pra quem já tem um piso bem danificado é isso a gente vai fazer sim tá vamos fazer esse tipo de trabalho vocês vão ver que é bem fácil vocês vão conseguir fazer e depois que a gente fizer a pessoa vai chegar na tua casa e vai achar que tu tá com o bolso cheio que vão achar teu piso o que mozão coisa linda ela fala rapaz tá botando um piso desse que coisa setenta e pouco reais é o método quando eu tirei que efeito que efeito cimento queimado coisa linda mostra aqui ó galera vamos ter sorteio hein pelo Instagram hein aqui ó mozão faz isso aqui também tá tem vídeos tem pessoas que disse que tava ganhando dinheiro antes do de ter o covid né fazendo e levando pra praia vendendo em praça ele faz isso mostra aqui o porcelanato líquido que eu fiz branco de carrara tá isso aqui é uma pedra de granito pra você que tem sua pia de granito olha esse vídeo lá isso aqui é uma pedra de granito bem escura bem detonada olha o derramamento de porcelanato que eu fiz branco com grafite e consegui fazer esse efeito branco de carrara aí tem coisa linda olha o derramamento tudo isso eu passei no vídeo pra vocês tá bom filma essa parte aqui também mozão vai devagarinho senão eles não entendem ainda mais que o celular ele aí coisa linda tá vendo galera isso aqui é um derramamento de porcelanato líquido tem um passo a passo completo pra que vocês aprendam olha essa bordinha aqui o escorrimento como é que foi feito esse escorrimento veja o vídeo que você vai aprender tá beleza galera tem mais dúvidas aí vamos tá bebendo uma aguinha com balavita servida tem bolo de chocolate coisa linda tá vendo uma cor diferenciada tudo isso tem no canal tá olha o brilho ó um efeito madeira em volta com efeito marmorato no meio ó olha o detalhe aqui ó pra quem não gosta e pra quem gosta pra quem fala do nozinho o nozinho ele aí como é que ele ficou perfeitinho ó coisa linda tá vendo aí galera então a gente tem muitos tipos de trabalho tá bom galera o canal tá repleto de coisas tanto pra você nosso amigo Daniel tá te perguntando em volta da piscina minha opinião pedra de santomé eu acho que ele tá te pedindo a opinião se ele escreveu aqui tá pedindo é cara pode ser uma pedra santomé mas eu acho que uma pedra santomé mais clara que a pedra santomé tem várias cores diferentes você pode escolher uma cor clara e botar hoje o efeito amadeirado tá muito na moda também tá ter efeito amadeirado desde o claro ao escuro mas como eu falo é gosto se você gosta mais voltado com a pedra santomé por que não vai fundo meu camarada gente o Daniel tá perguntando da piscina e o nosso amigo também top top trucker Brasil qual efeito você sugere para pôr na parede que fique em volta da piscina não é piso de dentro da piscina enfim eu entendi você quer você quer botar em volta nas paredes da piscina né cara hoje tem muito estilo de efeito madeira que são coisas lindas e combina muito com essa área de piscina com essa área de churrasqueira voltada mais para a área de lazer o efeito madeira tem tanto nos tons claros igual eu estou mostrando para vocês como no tom mais amadeirado no tom mais fechado no eu tenho aqui para mostrar para vocês também o que eu estou falando aqui ó olha esse tom que coisa linda tá vendo mais para cá aqui por causa da luz daí imagina isso aqui em volta lá uma parede de destaque da tua piscina da tua churrasqueira qualquer outro lugar que seja tem uma aqui na pontinha mozão mostra esse aqui também esse é feito com massa com argamassa tá olha que coisa linda o tom tá está te dando ideia de tom aqui tem três tons esse eu fiz até parafuso tá isso aqui foi feito com argamassa C3 ó três tons esse ó quem é que vai dizer que isso aqui não é madeira ó e e fora que a gente fica ecologicamente correto nós não vamos desmatar nós vamos estar ajudando a natureza e quem chegar na tua casa vai achar que isso aqui é uma madeira ainda tem uma mulher a gente tem uma escrita que fez um marmorato também na parede da piscina dela você lembra? lembra tem vários lá se você não é inscrito no grupo fala no facebook que você vai ver várias piscinas tá vendo? tem esse tijolinho tem esse outro tijolinho feito marmorato ó ó tá vendo? tem lá em cima lá um olha os marmoratos é feito marmorato lá em cima isso aqui eu fiz um painel tá? pra apresentar todos os meus trabalhos e onde a gente faz as lives tá bom? ó então tem muita coisa tudo que eu tô mostrando pra vocês galera tem esse clarinho aqui também ó tem no meu canal ó tem muita coisa ó esse mais rústico aqui ó o pessoal também fala ó Bé de Bahia Bé de Bahia esse aqui eu fiz ontem ó bem rústico estilo casca de árvore tá vendo? ó tudo isso é no meu canal então cara tem muita coisa legal se você for lá você fica enlouquecido no canal vou pegar mais um aqui pra vocês verem ó vou pra cá vai pra ter? mozão tá mostrando aí pra eles é isso aí tá vendo? tá vendo? pra quem curte um preto com branco com veios ó mais pra cá ó peraí aí ó o brilho vou mostrar um verde pra vocês aqui que é bem legal também e aí galera vai dando like aí vai falando comigo que eu falo contigo André Luiz para uma parede que só tem seladora tenho que dar uma de mal antes da massa acrílica manda um beijo para Sergipe Mozão um abraço para Sergipe e aí não entendi a pergunta faz de novo para uma parede que só tem o selador tenho que dar uma de mal antes de massa acrílica não se for fazer esse efeito pode entrar com efeito direto porque a parede já tá com a seladora pode entrar direto olha que coisa linda essa aqui velho olha que efeito lindo tá pra tu botar uma parede de destaque pra tu botar um painel de televisão como brinca com as cores vai essa cor de ouro fiz a borda com ouro ó tá vendo isso aqui é porque tá sujo tá com poeira mas olha que cor linda que tom lindo isso aqui você não encontra porque isso aqui é gente que cria é gente que brinca com as cores e chega nessas ramificações aqui que eu falo com vocês entendeu aí é dom de cada um né galera cada um chega ah Taís refaça aí meu amor me perdoa como a aula hoje foi ao vivo e ele fazendo não tem como eu voltar deve ter mais de muito mais de 100 comentários lá em cima Taís Taís Nascimento se você puder refazer aqui embaixo eu agradeço essa pedra aqui também tá molhada tá molhada isso aqui é gotas de água tá mas olha essa pedra que eu fiz tem uma live ao vivo com esse tipo de pedra também ó tá vendo é uma pedra preta com tons de ouro e cobre olha como é que ficou bem legal isso é porque tá sem brilho tá galera só aplicar um verniz aqui eu avivo tudo tá é você nem precisou eu acho tá tão lindo ó e agora eu vou pegar mais uma pedra ali que pra uma área de piscina tá bom Taís minha linda me perdoa é porque como ele tava trabalhando ao vivo não consigo não vou conseguir achar adoro coração tá beijo refaz aí que eu leio aqui embaixo rapidinho olha isso aqui pra uma área gourmet pra uma área de piscina pra uma área de churrasquinha nem mais o nome tá vendo meu amor olha só dá uma levantadinha olha que coisa linda olha o destaque que vai dar tá vendo e você tem que entender o baixo custo né que é um baixo custo bem legal agora mostra aí as gotículas que caiu em cima aí ó como é que ela se repere da cera tá vendo olha que tava molhada aqui ó olha o que que aconteceu tá vendo como é que a cera ela tinha proteção bem legal ó ela caiu aqui ó e ela se repere ó corre tá vendo então ela não chega a ficar ela não chega a penetrar ela não vai te dar uma umidade claro que isso aqui é com a área que bate pouca água com a área que tem uma coluna d'água muito forte o certo é a gente entrar com verniz mas você viu que ela se repere tá vendo caiu um pouco de gota de água aqui ela se auto repeliu ó vou botar até um pouquinho aqui de água ó olha aqui ó ó tá vendo o que que acontece ó ó ó ó opa tá vendo ela vem inteira ela não molha é isso que eu tô querendo que tu morde continua seco ó a gotinha anda sozinha ó trazendo toda a água dela ela não deixa aquele racho de água ó por quê? porque a cera não deixa ó tá vendo? ela não não ela é antirrepelente e não repelente vem ah obrigado Lúcia Alves seja bem-vinda ao canal Família WDC o nome não é esse não porque aqui a gente mostra vários tipos de efeitos tá meu amor? efeito pedra efeito coração efeito amor efeito carinho deu uma travada fala galera então é isso tá a todos vocês que deram super chat aí muito obrigado tem um botãozinho aí ó seja membro o que que é ser membro eu tenho que falar isso galera porque isso é uma ferramenta que o youtube disponibiliza pra gente e o youtube como vocês sabem ele é uma empresa né a gente tem que gerar é lucro pra eles a gente todo o conteúdo nosso eles levam 45% de tudo que a gente ganha né então se eu não falar dessa ferramenta ele acaba que ele me deixa na geladeira lá meio que congelado então tem um botãozinho seja membro quem puder ser membro do canal vai tá fortalecendo o nosso canal peraí rapidinho vai tá ajudando a gente tá finalizando? não tô finalizando não pode falar ah tá é rapidinho que eu pedi ela pra refazer ela falou aqui ó a Thaís Nascimento coisa linda todas as coisas que vocês fazem fazem dúvida porcelanato líquido no piso de cerâmica é possível sem contratar um profissional ou se eu fizer o efeito marmorato em piso de cerâmica já resolve não não deu pra entender você pode até fazer o branco de carrara se você achar que é mais fácil você fazer o branco de carrara com a massa acrílica e depois aplicar o porcelanato em cima 10 mas se você quiser fazer direto igual eu fiz aqui também dá certo mas primeiro você tem que treinar o que a gente fala se você pode pagar um profissional qualificado 10 vai ficar 100% mas se você hoje não pode pagar primeiro compra o produto se habitua com o produto olha meus vídeos testa em pedaços de pisos pequenos pra que na hora que você for pro piso você já vai estar capacitado em estar executando aquele trabalho porque a gente passa de uma maneira bem fácil mas tem toda uma técnica não é tão simples o chão tem que estar auto nivelado não pode cair cabelo mas tem tudo lá mostrando tem tudo mostrando tem que ter as ferramentazinhas adequadas então tem toda uma série por trás de a gente chegar no efeito e mostrar pra vocês igual nós só que a gente dá um passo a passo bem completo agora depende da capacidade de cada um em executar o trabalho tá bom é um trabalho meio que complexo na forma de que a resina tem um tempo de cura certo você tem que saber manipular ela é o que eu tô passando no meu canal você tem que saber pigmentar mulheres principalmente não pode cair cabelo porque o cabelo caiu você não recolheu ele na hora se secar já era você perdeu teu trabalho ou vai ficar aquela mancha daquele fiapo de cabelo garrado então se hoje você pode pagar um profissional aconselho que você pague que você vai ter um serviço de qualidade se você não pode pagar e quer aprender comece num pedaço pequeno se habitue fica capacitada pra depois você ir isso vale pra tudo pro efeito madeira que você vai tacar uma parede principalmente pra quem quer trabalhar fora é isso aí é isso que eu ia falar agora você que também quer trabalhar fora aprende comigo e acha que você fez um pedaço da tua parede pequenininho quando o cara for te pagar ele vai exigir que quer um trabalho de qualidade nada mais do que certo se você cobrou pelo metro quadrado X você vai ter que entregar um trabalho X pro cara ele vai querer um trabalho de qualidade então sempre ter essa opinião de amigos de parentes a nossa mulher tudo pra gente tá mil maravilhas eu pergunto a Cátia eu posso fazer um trabalho aqui todo borrado tá o que mozão ela vai falar que é uma coisa linda por quê? porque já é da nossas mulheres já é da nossa mãe que ele auto elugia a gente e nem sempre é assim a hora que a gente for pra casa de um cliente ele vai ser um cliente exigente ele quer um trabalho de qualidade então a gente tem que se capacitar se aperfeiçoar pra gente realmente estar levando um trabalho de qualidade então é bom você ouvir opiniões de diversas pessoas que às vezes você vai encontrar um amigo sincero que vai falar cara você ainda pode melhorar mais aqui entendeu? vai por aqui já tá bom mas se você der mais uma melhoradinha e nisso você vai se capacitando até vai chegar um determinado momento que quando tu menos perceber todo mundo tá te elogiando todo mundo tá contratando teus trabalhos é o que acontece hoje comigo hoje as pessoas ficam louco com nossos efeitos e muitas pessoas querem me contratar mas devido a essa pandemia a gente tá segurando um pouquinho a onda tá bom? vê sem mais perguntas fala um pouco né galera normal né? ela agradeceu estamos com 109 pessoas 400 likes nem pedi muito muito obrigado valeu Thaís beijo minha linda olha que live maravilhosa galera ainda temos cento e poucas pessoas na live 108 108 pessoas 400 likes eu quero o feedback de vocês se vocês gostaram da videoaula de hoje autoexplicativa se vocês querem que a gente traga mais tipos de trabalhos como esse efeito marmorato efeito pedra cimento queimado tudo no ao vivo porque no ao vivo dá pra gente esclarecer essa dúvida de vocês igual a amiga teve uma dúvida eu esclareci aqui no ao vivo e nem sempre a gente consegue responder com o vídeo editado lá tá bom? então dá um feedback aí rapidinho pra gente poder dar beijo Coroinha tudo de bom um abraço aí Coroinha Coroinha sempre com a gente aí vê o feedback Silvana Barroso não chora minha lida daqui a pouco eu canto uma música pra tu beijo tá gostando tem que arrear a mão porque minha mão tá doendo fala aí o que vocês querem ver efeito madeira e metal efeito madeira e metal nunca fiz nunca fiz tá bom nunca fiz mas a gente pode tentar fazer Carlos Augusto boa noite meu irmão tudo maravilhoso sempre Vladimir Pereira Denis obrigado pelo aprendizado Bruna Santos tem como fazer uma outra pintura em cima de um efeito madeira sem fazer outra argamassa tem isso no meu canal até isso eu já mostrei tem isso no meu canal eu saí do tom claro com um tom escuro e saí do tom escuro com um tom claro sem a necessidade alguma de ter que trocar argamassa simplesmente o que eu fiz a base de novo que é o fundo com o ocre e depois entrei com nova pigmentação e firme efeito mas tem explicando isso no canal tá bom muito bem mozão é mas quem mas quem tem muita gente me perdoa as pessoas que eu não pude falar o nome porque a live hoje não dava pra ficar falando o nome a live era explicativa entendeu o nosso amigo Pontes da Construção Denis pensa em fazer um curso pra galera penso sim meu amigo Pontes deixa passar essa essa pandemia aí que tá acontecendo porque tanto eu quero como o pessoal tá me pedindo muito né poucas pessoas não tá galera é muitas pessoas me pedindo pra poder fazer um curso tanto online como um curso presencial tá bom então nós estamos amadurecendo essa ideia aí desse curso presencial que eu quero estar pertinho de vocês literalmente pegando na tua mão e te ensinando ai 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 você vai ver o que a gente faz no vídeo é tudo bem real igual eu vou estar do teu lado te dando essa explicação meu jeito é esse mesmo essa humildade é verdadeira você vai ver que você vai sair do meu curso capacitado igual você sai do meu canal aprendendo mas claro que no curso a gente vai ter a dica que a gente dá na hora vai esclarecer aquela dúvida que eu não consigo esclarecer no vídeo né que gera mesmo a gente dando um passo a passo bem completo sempre gera dúvida né galera e no curso ali a gente vai estar a pronto uso ali pra te responder na hora o ponte é o que vem aqui em casa o ponte é meu amigo ponte de construção o homem da intermeabilização então nós avisamos no começo ponte que você vai estar aqui ao vivo com a gente tinha mais de 150 pessoas é nós avisamos que terça-feira se o tempo ajudar né ponte que começou a chover no Rio de Janeiro a gente vai estar executando esse trabalho né e você vai estar ministrando aqui com a gente com toda a sua técnica com toda a tua arte aqui em fazer essa técnica aí de tirar o vazamento da laje né fazer essa intermeabilização com o nosso produto que é o Elastement da Dry Leves galera e vocês vão ver que o serviço fica top garantido vazamento goteira nunca mais nós vamos estar aqui com o nosso amigo ponte quem não conhece o ponte aí ó ponte de construção tem um canal muito top onde lá ele dá vários passo a passo várias dicas sobre intermeabilização você que tem tua laje vazando aí ó tá com goteira com qualquer tipo de infiltração não deixa de olhar o canal do ponte lá que tem muita dica legal tá bom galera vê se tem mais perguntas aí mozão sim tá perguntando da lixa essa lixa foi 600 olha só galera não tem problema tá eu vou abrir a lixa que eu nem sei que lixa que eu tava usando ó essa aqui era uma lixa 360 só que bem gasta então quer dizer ela é equivalente a lixa 600 e utilizei também uma lixa 1200 aqui ó P1200 tá vendo aqui ó deu pra pegar então quer dizer você pode ah mas posso entrar com a lixa 100 uma lixa 220 não porque a gente não quer lixar a gente só quer fazer os veios entendeu a gente só quer criar as ramificações só isso que a gente quer criar a gente não quer tirar o pó daqui a gente não quer tirar o efeito porque nós já fizemos um efeito tão fininho com com pincel que a gente não quer tirar o efeito entendeu o nosso amigo é Davidson Santo Denis você tem conta ele falou o que você tem conta onde? não entendi é peraí se você tem conta no acho que é Paypal Paypal acho que eu tenho conta no Paypal sim cara você tem que dar uma olhada lá é ele falou que queria fazer uma doação ah muito obrigado então depois me chama lá no meu Instagram lá cara meu Instagram é WDC Pinturas Efeito me chama no direct lá que a gente troca uma ideia lá tá bom? galera vou encerrar a live que eu já falei muito já me exaltei muito aqui já estamos com 94 pessoas obrigado a todos vocês que participaram dessa live a gente fica muito feliz quando eu termino sempre se agarrem na mão de Deus que com ele fica mais fácil e até o próximo trabalho da WDC Pinturas Efeito valeu galera beijo no coração de cada um um beijo meus amores pra vocês talvez até a próxima uma que Obrigado.